Oi, amadinhas e amadinhas, tudo bem? Você não está no canal errado, esse é o canal diário da K. O meu nome é Débora Amaral e eu estou aqui hoje porque eu e a K vamos fazer um desafio, tá? Onde nós vamos sortear três cores dessa paletinha aqui da Ludurana. A K tem a paleta e aí eu vou sortear três cores pra ela usar. Gente, meu filho gosta tanto da K que ele quis aparecer. Ele vai aparecer aqui uma cabecinha. A gente vai... eu vou fazer um sorteio aqui de três cores dessa paletinha aqui da Ludurana. E a K vai fazer uma maquiagem usando as três cores que foram sorteadas. Como eu já disse, ela tem a paleta da Ludurana. E eu coloquei as cores dessa forma assim, ó. Coloquei um, dois, três, já conto com as cores aqui da frente. E coloquei mais ou menos o novo tom que eu acho que seja. Por exemplo, na primeira aqui, ó, coloquei a número um como verde muso. Que é esse tomzinho aqui. Então eu fiz um, dois, três e assim vai, tá? Vou cortar ali o papel e volto mostrando pra vocês as cores que foram sorteadas pra nossa querida amiga K, viu? K mandou, veio pra te dar muita sorte. Porque muita calor nessa hora, amiga. Já volto. Gente, eu já enrolei todos os papeizinhos pra ficar com a minha ajudante, com a da Laura. Que também gosta muito da cara. Pra me ajudar aqui a tirar as cores. Então vamos lá, vou tirar três cores, ó. Primeira cor aqui, vamos ver qual cor que foi sorteada. A cor número nove, rosa claro. Eu vou depois pegar a paletinha e vou mostrar as cores, tá bom? Pra vocês se situarem aí, viu, cara? Pra você ter mais ou menos uma noção de quais são as cores. Vamos ver qual que é a segunda cor. A segunda cor foi a... A número dez, preto, amiga! Que luxo! Ai, que chique! Será que pra mim vai sair preto? Porque, gente, vai ter um vídeo no meu canal também, tá? Da mesma forma, com o mesmo desafio. E a número cinco, rosa, rosado, cereja. Então, o Nô está a solução. Eu vou pegar ali a paleta e vou mostrar pra vocês quais são as cores que acaba a ter que usar pra fazer essa meia. Eu tenho certeza que ela vai arrasar porque saíram cores fantásticas. Gente, minha ajudante trouxe pra mim aqui a paleta. Então, as cores saíram pra cá fora. Essa daqui, que é o rosado, cereja. Essa daqui, que é o preto. E essa daqui, que é o rosa, claro. Então, foram essas três cores aqui, ó. Amiga, arrasa! E nos mostra como é que ficou essa make. Um grande beijo! Olá, tudo bem? E hoje, como vocês já viram aí pelo início do vídeo, eu vou estar aqui fazendo um desafio. Tentando fazer uma make usando as três cores que a minha amiga Débora Amaral, que tem um canal maravilhoso, tá? Não deixe de ir lá conferir que ela também vai ter um vídeo igualzinho. Usando as três cores que eu escolhi pra ela. E no vídeo dela aí tem a participação da linda da Flávia Laura e do meu fofinho Noah. Beijos! Então, eu vou tentar fazer essa make aqui. Espero que dê tudo certo, que se há alguma coisa decente aqui, né? Então, sem mais enrolação, não esquece de se inscrever aqui no meu canal. De deixar o seu like. Me seguir nas minhas redes sociais. Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Dicas e sugestões sempre bem-vindos. E vamos lá. Vendo o que vai dar. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui do lado a foto. De acordo com as cores que eu for usando, que é a que ela sorteou. Eu vou ficar calada pro vídeo não ficar longo pra eu poder acelerar, né? Então, vamos lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Então pessoal, eu vou fazer no outro olho, eu vou terminar de fazer a make e aí eu volto com vocês com o resultado completo pra vocês verem, tá? Ignora se vocês vão apertar alguma coisa errada porque ainda estão bem-vindo, então já volto. Música Música Então esse foi o resultado, espero muito que vocês tenham gostado, não deixe de ir lá visitar o canal da Débora Amaral, ela tem umas make muito lindas, eu espero que tenha conseguido amiga, então foi isso pessoal, beijos, tchau!